E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô aqui num cenário diferente, tô até de pijama hoje, gente, mas é porque eu tô em São Paulo, então vai ser um pouco diferente mesmo, assim, o visual. Eu precisava vir falar aqui pra vocês de uma série de livros que eu terminei recentemente, que eu amei, todo mundo precisava conhecer essa série, que é a série da Julia Kim, do Quarteto Smith-Smith. Vou falar melhor desses livros pra vocês aqui no vídeo de hoje, mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E na descrição eu vou deixar os links pra vocês comprarem esses livros e também dos Bridgertons, que vocês vão entender que vai ter uma relação entre essas séries aí. Preparados? Então bora pro vídeo. Bom, essa série, ela é composta por quatro livros, justamente porque tem toda essa ideia do Quarteto Smith-Smith. Na série dos Bridgertons, uma família também era bem famosa na cidade de Londres, que eram os Smith-Smiths. Eles ficaram famosos principalmente porque todo ano eles faziam um recital onde tocavam quatro meninas da família Smith-Smith, né? Primas, irmãs, todas elas solteiras. E eles faziam esse recital justamente pra mostrar os dotes na área musical dessas meninas da família Smith-Smiths. Esse concerto ficou muito famoso entre a elite londrina, né? Da época dos Bridgertons, principalmente porque as meninas tocavam muito mal. Então todo mundo, a maioria das pessoas, inclusive, ia no recital. Algumas iam assim tradicionalmente porque queriam dar apoio pra aquela família, sabe? Também era um evento, assim, muito requisitado da época. E algumas pessoas mesmo iam pra assistir um recital, iam super perdidas. E acabavam encontrando meninas que, tipo, tocavam muito mal e era um recital. Era, tipo assim, eles citam como sendo todas elas desprovidas de talento na música, sabe? Nos Bridgertons, a gente já ouvia muito falar sobre as Smith-Smiths. No começo dessa série já se passou a maioria dos casamentos dos Bridgertons. É mais ou menos na época em que o Gregory e a Hysent, em que acontece a história dos dois, né? Até que aparece o Garret de Sinclair também. O Gregory também aparece um pouco nessa série. A Hysent também. Então é meio que naquela época. Já vou avisar vocês também que eu vou falar sobre os livros agora sem spoilers. E vou falar depois com spoilers pra quem já leu os livros e quer saber a minha opinião. Vamos para os livros agora. O primeiro livro é simplesmente O Paraíso, que é lindo, muito fofo, gostoso mesmo. Esse livro conta a história da Honória e do Marcos. A gente já começa sabendo que o irmão da Honória, o Daniel Smith-Smith, né? Porque a Honória é Smith-Smith. Ele teve, tipo, uma briga com outro colega de escola, de faculdade, assim. E ele foi acusado de traição num jogo de cartas. E por conta disso, o outro cara, né? O cara que acusou o Daniel, ele acaba pedindo um duelo. Que é uma coisa, tipo, que não é tão bem vista naquela época. Que as pessoas iam presas por fazer duelo. Mas que acontecia o tempo todo, sabe? Sempre tinha aquela coisa. Ah, eu vou desafiar a sua honra. E tô pedindo um duelo, entendeu? Aquelas coisas, assim, de macho daquela época, né? E ele pediu um duelo. E o que aconteceu foi que os dois já estavam meio bêbados na noite anterior. Daí, no dia seguinte que aconteceu o duelo, eles ainda estavam meio bitolados, assim, por causa da bebida. E um acabou atirando no outro sem querer. Esse amigo do Daniel, o Hug, o pai dele ficou muito bravo com o Daniel. Porque ele acertou o Hug na perna. Então, ele provavelmente ia ficar manco por conta desse tiro. O Hug acertou o Daniel também, mas foi no ombro. E não aconteceu em nada, não deu em nada. Mas o Hug vai ficar, provavelmente ele vai ter que andar com uma bengala, alguma coisa do tipo. Então, o pai dele ficou muito bravo, até porque ele quase morreu também. Ele perdeu muito sangue. O pai do Hug falou que ia caçar o Daniel pra sempre. Mesmo que ele se mudasse de Londres, ele ia até os confins do mundo pra poder matar o Daniel. Então, o Daniel teve que sair do país. Ele teve que se mudar pra Itália, pra França. E sempre ficar alerta pra ver se os capangas do pai do Hug não estavam atrás dele pra poder matá-lo. Com toda essa parafernália, o momento da Honória debutar na sociedade, ele foi muito corrompido por esse escândalo que teve na época. Então, ela ainda não conheceu o marido. Na infância, ela, o Daniel e o Marcos, né? Eles eram muito amigos. Porque o Marcos, ele tinha uma família, mas ela não era muito próxima dele, sabe? O pai dele, na verdade, ele não tinha tantos irmãos e tudo mais. O pai dele era meio seco, assim. Então, ele não tinha crianças pra poder brincar com ele, sabe? Então, ele acabou sendo muito amigo do Daniel. E os Smith Smiths, automaticamente, se tornaram meio que uma família pro Marcos. E no momento que acontece a história, a Honória já cresceu. Ela tá na sociedade pra procurar o marido também. E o Marcos, ele volta pra cidade também, pra cuidar das coisas do pai, já que o pai dele faleceu. E ele vai ser conde. Ele vai ser um conde. Ele se tornou o conde de Shatters. E o que acontece é que ele reencontra a Honória. E eles lembram do tempo que eles passavam juntos, quando eram crianças. Que os dois adoravam doces, tipo, tortas e tudo mais. Eles sempre roubavam os doces da cozinha. Então, eles começam a reviver esse momento que eles passam juntos. Mas, a Honória tá procurando um marido pra ela. O Daniel acaba se machucando, né? Num passeio. E ele fica muito, mas muito, 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 muito doente. E já que ele não tem família, ele tem só os criados da casa. A Honória, ele manda uma mensagem pra Honória pra que ela venha cuidar dele. E aí, vem ela e a mãe dela pra poder cuidar do Marcos. Já que ele tá, assim, quase morrendo mesmo, por causa de um corte na perna. Que infeccionou e tudo mais. E ela acaba descobrindo que o Daniel mandou uma carta pro Marcos. Pedindo pra que ele cuidasse, pra que ele ficasse de olho na Honória. Era por isso que ela não tinha conseguido casar até agora. Porque todos os partidos que chegavam perto dela, não eram a altura dela. E o Marcos achava que não era a altura dela. Ele acabava espantando um ao outro. Sempre ficava de olho nela e tudo mais. Só que isso também desportou o quê? Um romance entre eles, é óbvio. É, assim, simplesmente o paraíso é a história mais tranquila dessa série, tá? Bom, o próximo é Uma Noite Como Esta. E esse daqui, meus amigos, essa história aqui é enlouquecida. Essa aqui é a história do Daniel Smith-Smith. E da Amy Winter, que é a governanta das primas do Daniel. Essa história, ela é muito legal porque ela é totalmente assim. Pra mim, não foi nada clichê, na verdade. Vou contar meio por cima porque ela tem várias reviravoltas, tá? E eu não quero passar pra vocês as reviravoltas pra vocês poderem ler. O que acontece é que o Daniel volta pra Londres porque o Hug, né? Que foi o cara que teve o duelo com ele. Ele conseguiu convencer o pai dele a parar com essa luta, com essa coisa incessante de querer matar o Daniel, sabe? Ai, chega disso e tudo mais. E apazigou, fez até o cara escrever um contrato pra falar que não ia atrás do Daniel e tudo mais. E que ia ficar quietinho na dele. E aí o Daniel conseguiu voltar. Só que quando ele volta, ele volta bem no dia da apresentação do quarteto Smith-Smith. Quem tava se apresentando nesse dia era a Honória, né? Do outro vídeo. A Lady Sarah, que é a prima da Honória. A Daisy e a Iris. A Daisy é a irmã da Sarah e a Iris é uma outra prima delas. E o que acontece é que a Lady Sarah, que tocava o piano, ela simplesmente inventou uma doença. Inventou que ela tava muito mal no dia. Que ela tava, assim, quase morrendo mesmo e ela não ia poder participar do recital. Porque existem as primas que tocam no recital, elas sabem que elas tocam muito mal. Uma outra acha que toca excepcionalmente bem e, tipo, é muito iludida. Mas a maioria delas sabe que elas tocam mal. Só que, por exemplo, a Honória. Ela toca porque é uma tradição de família, pra fazer a mãe bem, pra... Assim, é tipo meio que uma coisa pela família que ela faz. Mas a Sarah e a Iris, elas odeiam tocar nesse recital de família. Justamente porque elas sabem que elas são muito ruins e elas passam muita vergonha. Nunca que elas iam conseguir um marido tocando naquele recital, sabe? E aí, a Sarah inventa que ela tá doente. Então, a Anne, que é a governanta da Sarah... Governanta é meio que uma pessoa que não é uma criada. Ela dá aulas pras irmãs da Sarah, sabe? A Frances, a Harriet e a Elizabeth, irmãs da Sarah. Que são incríveis. Elas têm, tipo, todo um negócio de... De cômico que traz uma leveza pra história. Eu amei elas. Elas são incríveis mesmo. A gente consegue ver a personalidade de cada uma, assim, de uma maneira muito forte. Então, ela sabe tocar piano, então ela vai tocar no lugar da Sarah. E é nesse momento que o Daniel conhece ela. O que acontece é que os dois, eles estão meio que em situações muito tensas da vida deles. Por quê? O Daniel é meio que perseguido por aquele pai do Hug, né? E ele vive sempre com medo de alguma coisa acontecer. E a gente descobre que a Anne também tem um passado bem tenso. E que também tem uma pessoa que tá atrás dela, que tá querendo ver ela morta. E aí, meus amigos, o final desse livro é, tipo, assim... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, virou um romance policial, assim, do nada, sabe? E ele se tornou um dos meus preferidos dessa série. E o Daniel, ele é aquele sarcástico, sabe? Que tem um senso de humor muito gostoso, que você se apaixona facilmente por ele. Ele é lindo também, na minha cabeça ele é lindo. Ele é lindo e tudo mais, então, assim, vale muito a pena. Bom, esse próximo aqui, A Soma de Todos os Beijos, ele conta a história do Hug, exatamente, do cara que fez o duelo com o Daniel. Eles acabaram virando amigos, até porque eles já eram, mas a bebida, enfim, subiu na cabeça deles naquele tempo e tudo mais. E da Sarah, da Lady Sarah, exatamente, que cancelou o recital no outro livro. O que acontece é que, por conta do duelo que o Hug quis que acontecesse, né? A Sarah perdeu o momento dela de debutar na sociedade. E naquele ano que ela perdeu esse momento de entrar pra sociedade, 20, sei lá, quantos casais ficaram noivos e tudo mais. Então, ela se sente meio que... Ela perdeu uma parte da vida dela por conta disso. E até agora, ela está solteira. Então, ela meio que culpa o Hug por isso. A gente vai vendo uma história e ele se aproximando, né? No casamento da Honória, inclusive, que acontece nesse livro. A gente vai vendo ele se aproximando. E aí, gente, também vira um negócio policial, porque a gente vê que o pai dele é psicopata. Ele começa a armar coisas pra que a Sarah fique com o Hug. Só que é uma coisa, assim, muito doentia. E a gente fica... Gente, é bizarro. Mas eu acho que ele é um dos livros mais bonitos de romance, dentre os quatro, assim. De um romance tão intenso, tão fofo. É muito lindo mesmo a relação que o Hug criou com a Sarah. Até porque eu acho que os dois eram muito... É bem aquela coisa de enemies to lovers, sabe? De inimigos pra amantes. É bem esse tipo de livro. Eu acho que quem gosta vai gostar muito dessa história. E o último livro é Os Mistérios de Sir Richard. Que conta a história da Iris e do Richard. A Iris, né? Que é a Smith Smith. Que toca no quarteto, inclusive. E esse é o livro que talvez eu menos gostei do começo. Mas eu acho que... Tipo assim, aceito a história do jeito que é, sabe? O que acontece é que o Richard, ele precisa urgentemente achar uma esposa. Que esteja apta pra se sacrificar pela família dele. E eu não vou falar o porquê e tudo mais. Porque é um plot do livro. Então, tipo, você tem que ler pra poder descobrir o que que faz com que ele tome essa decisão. Mas todas as decisões que ele toma em relação à Iris, elas são a contragosto. Porque ele sabe que ele agiria de outra forma. Mas ele não tem escolha no momento, porque ele precisa urgentemente de uma esposa. E aí ele começa a conhecer a Iris e ele tem duas semanas pra pedir ela em casamento. Porque ele precisa que ela case com ele. Ele mora, inclusive, muito longe de Londres, da família dela. Ele acaba pedindo ela em casamento, um pouco antes de duas semanas. E pra forçar ela a se casar com ele, ele acaba beijando ela na frente da tia dela e tudo mais. E aí, óbvio que eles vão ter que se casar, né? E ela fica meio assim, atordoada, porque ela não beijou ele. Ele beijou ela, sabe? Tipo, ela não tava... Ela pediu um tempo pra poder responder a proposta de casamento, sabe? Ela ia dizer sim, mas mesmo assim. E aí ela vai, casa com ele e vai pra mansão dele e tudo mais. Conhece a região onde ele mora, conhece as irmãs dele e tudo mais. E aí que ela descobre, tipo, depois de um tempo, né? Ela descobre o porquê que ele casou com ela. E aí é tipo um drama, assim. Mas eu gostei, sabe? Não achei ruim, não. Tem muita briga entre eles. Aí tem as irmãs do meio. Aí tem não sei o que. Até que tudo se resolve. E é literalmente aquela coisa de... Que sabe quando... Às vezes quando a pessoa tá dentro do problema, Ela não enxerga o problema? Ela não enxerga a solução? E aí é muito mais difícil, né? Achar a solução quando tá dentro do problema. Quando a pessoa tá fora, ela consegue enxergar. E foi o que a Iris, tipo, conseguiu fazer assim, né? Bom, e são esses os quatro livros. Eu já tô morrendo de saudade. Eles são típicos romances de época. Mas eu acho que diferente dos Bridgertons, Eles são um pouco mais intensos, sabe? O primeiro é um pouco mais leve. Mas os três últimos, eles são, tipo, mais intensos. Cheios de reviravolta. Contradições e tudo mais. Mas é super legal. Eu amei esses romances de época. Eu amo Julia Kim, né? Os Bridgertons também já foi, tipo assim, Uma série que mexeu muito comigo. Que foi muito bom ler. Falando um pouco com spoilers, Eu queria falar pra vocês do que eu achei, né? Eu acho que, assim, Eu gostei muito do livro da Honória. Eu achei que ele foi um livro tranquilo de ler. Até porque, mesmo com o Marcos doente, A gente tinha uma perspectiva de que tudo ia dar certo no final, sabe? Então foi super tranquilo. Foi um casal, assim, bem que deu certo no final das contas. O Daniel e a Anne foi um livro que já me deixou mais com ansiedade. Porque eu fiquei muito, muito, muito ansiosa com aquele cara, o Jorge, lá procurando a Anne. Querendo matar ela, sabe? Eu só queria entrar no livro, dar um soco na cara dele. Falar assim, parece infantil. Nossa, ficou brava. Porque fez um cortinho no rosto dele. Eu fiquei muito brava com o Jorge, assim. Eu fiquei, ai, gente, que preguiça. Assim, amei o livro. Mas eu fiquei possessa com o personagem, sabe? Coitada da Anne nesse meio dessa história. Mas muito feliz pelo casal. Eles são lindos juntos e tudo mais. Então valeu muito a pena. Sobre o livro da Sarah e do Hug, eu amei. Eu comecei achando que não ia ser tão bom antes do Daniel. Mas eu acho que talvez tenha sido o meu preferido. Porque eu acho o amor deles muito lindo, muito intenso. Até porque eu acho que amor pros dois é uma coisa, assim, com significado, sabe? Não é algo leviano. Então eu acho que talvez por isso que o livro ficou ainda mais bonito. Toda aquela história do pai dele também, que é bem igual o Jorge. Que eu já fiquei querendo dar um tabefe no meio da fuça dos dois, sabe? O pai dele é muito, ai, véio chato. Fiquei muito brava. Muito brava mesmo. Mas foi um livro incrível. O amor dos dois, da Sarah e do Hug, é, assim, inspirador mesmo. E no livro da Iris, eu não gostei desse começo. Eu fiquei muito chateada. Isso me impossibilitou um pouco de gostar mais do Richard, sabe? Por ele ter beijado ela e tirado ela da família dele, dela. Pra poder viver com ele num lugar super distante, sem conhecer ninguém. Sem dar apoio pra ela e sem contar a verdade, sabe? Porque eu acho que talvez se ele tivesse contado a verdade pra ela, ela também ia aceitar o pedido de casamento. Talvez ela pudesse resolver as coisas melhor ainda, sabe? Eu achei que faltou um pouco de honestidade. Talvez por isso que eu não gostei tanto do Richard, sabe? Eu acho que eu fiquei... Eu gosto dele, mas eu, em relação aos outros, sabe? Ele foi o que eu menos gostei. E eu achei o plot muito bom desse livro. A menina tá grávida e aí eles precisarem ficar com o filho. Só que tem todo... Se fosse assim nos dias de hoje, ia ser diferente. Porque não tem aquele peso, né? De ser... De ter que passar o título pro primeiro menino, não sei o quê. Então, não tem esse peso hoje em dia, mas naquela época tinha. Então, era uma coisa a se pensar, ainda mais em relação aos filhos que eles iam querer ter no futuro. Sem falar do porquê que ele casou com a Iris, né? Tipo, podia ter falado a verdade. E aí, depois descobri que o pai que ela falava que era, não era o carinha. Era o que tava lá na... Arrendatário. Ah, eu achei demais. Eu gostei bastante. Eu só fiquei com raiva daquela Mary Claire, porque eu achei que ela ia ser legal. Só que depois eu vi que ela é, tipo, outra Daisy, assim. Mas falando sem spoilers agora, voltando sem spoilers. Eu gostei muito. E eu acho que esse foi a série que teve mais personagens que eu me revoltei, sabe? Que me deu mais sentimentos. Porque eu acho que tem pessoas que a gente odeia lá nos Bridgertons, que a gente não gosta. Mas é que nesse aqui, tem muitas pessoas que a gente fala Meu, essa pessoa podia explodir. Ela podia não existir, que tudo ia ficar muito mais fácil, sabe? Ou as meninas também fúteis que tem. A Daisy mesmo, vocês vão conhecer a Daisy, que é a irmã da Sarah. Ela é totalmente insuportável. E, tipo, eu fico... Eu sei que existem pessoas num mundo igual ela. E eu fico me perguntando, gente, como? A Sheik também foi muito legal ver essa conexão entre os livros, sabe? Bem parecido com os Bridgertons. Um personagem aparece aqui, outro aparece também. Então você vê que tudo acontece numa mesma época. O casamento da Honória. Ela é pedida em casamento no primeiro, mas aparece o casamento dela no terceiro livro também. Então tem toda uma logística, assim, super legal, que eu adoro, inclusive. Foi muito bom conhecer esse quarteto Smith & Smith. Eu super indico pra vocês, gente. É de leitura muito fácil. Eu li os livros super rapidinho. E é isso, gente. É mais uma paixão minha que eu trouxe aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Qual dos quatro livros você ficou mais curioso pra ler? Mais curiosa pra ler, que eu quero muito saber. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.